Para que serve tríbulos terrestres? Será que realmente funciona? Nesse vídeo eu vou te falar de maneira bem clara quais são as utilidades e qual é o real benefício que tem essa planta, essa erva daninha. Será que tem riscos? Quem não pode usar? Bom, fique até o final desse vídeo e você vai ter todas essas respostas. Tríbulos terrestres é amplamente utilizada em todo o mundo. É uma planta que gosta de climas quentes e úmidos. Então, sul da Europa e sul da Ásia são regiões que ela se prolifera muito. No Brasil também, mas ela é oriunda, ela é originada dessas regiões. Não se sabe exatamente se é do sul da Ásia ou do sul da Europa, mas é utilizada há milhares de anos. Então, é uma substância que já tem vários estudos a respeito. Se conhece muito bem sobre tríbulos terrestres. Vamos fazer uma meta de likes para esse vídeo. 2 mil likes, então me ajude a bater essa meta. E também não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Se você clicar no sininho, vai aparecer uma opção de todas as notificações. Se você clicar nela, sempre que eu postar, o YouTube vai te notificar. E dessa maneira você consegue acompanhar os conteúdos aqui. Eu falo sobre diabetes, estereótipos, hormônios, endocrinologia, medicina. Para que serve o tríbulos terrestres? Tem três funções. Primeira função, aumentar a libido. Deserro sexual. Como é que será que ele funciona? Número 2, aumentar a testosterona. Tanto em homens, quanto em mulheres. Número 3, aumentar a fertilidade. A produção de espermatozoides nos homens. E também de melhorar a ovulação nas mulheres. Eu dividi esse vídeo nesses três tópicos. E eu vou comentar o que tem de evidência. Não vou ficar em cima do muro. Eu vou te falar se funciona ou não. Bom, número 1, desejo sexual, libido. Inicialmente ela foi utilizada para esses fins. Pelo seu potencial afrodisíaco. O que os estudos mostraram? Como são feitos os estudos? Só para você entender. São divididos em grupos. Geralmente em dois grupos. E em um grupo. As pessoas vão tomar cápsulas de farinha. Placebo. Em outro grupo. As pessoas tomam tribulos terrestres. O princípio ativo do tribulos terrestres. É as saponinas. Então é muito importante. Essa concentração de saponinas. Do princípio ativo. E para fins de desempenho sexual, libido. Foi visto que o tribulos terrestres funciona. Então, para a primeira utilidade. Ele funciona. Qual o principal mecanismo que envolve isso? O óxido nítrico. Um potente vasodilatador. Então, conseguiria aumentar o fluxo sanguíneo para a região genital. Isso tanto em homens quanto em mulheres. Então, é verdade. O tribulos terrestres funciona para a libido. Para melhorar o desempenho sexual. Esse é o número um. Só o número dois. Será que tribulos terrestres aumenta a testosterona? Que história é essa? Tribulos terrestres ficou muito popular. Entre os praticantes de atividade física. De esporte. Academia. Musculação. Por esse suposto efeito de aumentar a massa magra. Através do aumento do hormônio testosterona. Também responsável por aumentar a massa óssea, por exemplo. Outra utilidade. Melhorar a cognição. Melhorar a disposição. E também a massa magra. Como eu já falei. Mas o que os estudos nos mostraram? O que a ciência nos diz? Que o hormônio propriamente dito como testosterona não aumenta. Então, ela não é capaz de aumentar a testosterona. Permaneceu no mesmo nível. Não houve diferença entre o nível de testosterona dos que tomaram cápsulas de farinha. Dos participantes do estudo que não tomaram. Que tomaram a tribulos terrestres. Então, ela não serve para aumentar a testosterona. Existem outros estudos que tentam explicar esse potencial efeito de aumentar a testosterona. Uma outra hipótese seria que ela poderia aumentar a conversão de testosterona em DI do testosterona. Ou DHT. Que é mais potente do que a testosterona. Então, ela poderia desempenhar essa função. Apesar de não aumentar a testosterona propriamente dita. Ela conseguiria aumentar a conversão em DI do testosterona. A DHT. E aí sim, desempenhar essas funções de aumento de massa muscular. Melhora da massa óssea. Melhora do sono. Melhora da função cognitiva. As funções da testosterona. Existe uma outra hipótese. Uma outra teoria. Que seria. Que a tribulos terrestres poderia aumentar o nível de captação da testosterona. Ela atuaria a nível de receptores. Então, imagine. Isso aqui é um receptor. Aqui é a testosterona. Tribos terrestres conseguiria fazer com que esse receptor aproveitasse melhor a testosterona. Mesmo que não aumente a quantidade em si de testosterona. Como se fosse assim. O receptor é uma fechadura. A testosterona é a chave. O tribulos terrestres conseguiria lubrificar um pouquinho. E ter uma ação melhor. Em outras palavras, é isso. Então, conseguiria atuar a nível de receptor. A hipótese que poderia aumentar a testosterona, aumentando a produção de LH. LH é produzido pela adenipófise. Estimula o testículo a produzir testosterona. LH é o hormônio inutilizante. Ele iria através da corrente sanguínea. Chegaria no testículo ou no ovário. E estimularia a produção desse hormônio. E a tribulos terrestres conseguiria aumentar a produção desse hormônio. Para estimular a testosterona. Essa era a hipótese inicial. Essa hipótese já foi descartada. Porque foi visto que o LH não aumenta na presença de tribulos terrestres. Então, as principais hipóteses são essas que eu comentei. A última foi excluída já. Mas ele poderia atuar a nível de receptor. E também poderia ter atuação aumentando a conversão de testosterona em di-testocerona. O DHT. Mas a testosterona, o tribulos terrestres, não consegue aumentar ela. Então, a segunda função, a princípio, não. Função número 3. Fertilidade. E aí, será que tribulos terrestres funciona? Sim, tribulos terrestres é capaz de aumentar a contagem de espermatozoides. E qual é o mecanismo? Por que ela faz isso? É um potente antioxidante. E consegue ter a ação de aumentar a qualidade e quantidade dos espermatozoides. Então, sim, ela pode aumentar a fertilidade. Nas mulheres, não se sabe exatamente se o tribulos terrestres poderia aumentar a ovulação. Aumentar a fertilidade. Regular o ciclo menstrual. Ainda são necessários mais estudos. Então, essas são as três funções. Para o desejo sexual, funciona. Para fins de aumentar a testosterona, não funciona. Com aquelas duas hipóteses que eu falei também. E para a fertilidade, funciona. Tem evidência científica. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Olha a nossa meta, hein? 2 mil likes. E também, de ativar o sininho de notificações. Agora, eu vou deixar uma sugestão para você. Foi um vídeo que eu fiz com seis maneiras, seis tratamentos para aumentar a testosterona. Já que o tribulos não aumenta, existem outras maneiras comprovadas de aumentar esse hormônio. E eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. Um abraço. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários.